Com três tripulantes a bordo, a nave russa Soyuz MS-13 foi lançada neste sábado da base de Baikonur, no Cazaquistão, como a Estação Espacial Internacional. A missão homenageia a Apolo 11, que há exatos 50 anos levava o homem pela primeira vez a pisar na Lua. A Soyuz foi lançada com a ajuda do foguete Soyuz PG e se acoplou à Estação Internacional seis horas e vinte minutos depois. Os tripulantes são o russo Alexander Skowatsov, o americano Andrew Morgan e o italiano Luca Parmitano, que levaram em seus uniformes um broche especial para lembrar os 50 anos da missão Apolo 11 à Lua. Parmitano viaja pela segunda vez à Estação Internacional e Skowatsov participa pela terceira vez da missão. Eles ficarão na Estação Internacional por 201 dias até 6 de fevereiro de 2020. Já Morgan, estreante, segue na plataforma por 256 dias, até 1º de abril do ano que vem. Eles se somaram à tripulação, que está na Estação Internacional desde março do ano passado. A nova tripulação fará uma caminhada espacial e vai cumprir um amplo programa de experimentos. E até a próxima. Tchau. Tchau.